O que é isso? Ah, eu tenho um fogo de espelho. Que bichos ali? O que é isso? . 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 I'm gonna see that bomb gonna work. I'm gonna see that bomb gonna work, I'll tell you then. Did that bomb do work? I'm gonna see. Did it work? Did it work? Did it work? O que é que eu estou a fazer, né? Eu vou tentar fazer isso, eu vou te matar. Eu não quero, eu vou te matar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é que eu sou? . 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 O que é isso? TABOOM! MOVE! E aí E aí O que é isso? 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 Vamos ver sobre isso O que é isso? Compoam já, olha o meu! Como! Não é isso? Oh, claro. I'm back! 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 Woo! I'm back! 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 I got to get a car! O que é isso? Oh! Eu não vou dar! 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 Get away from me! Come on! Oof. Oof. Oof.